Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Então, galerinha, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aí da série aí, estamos indo pra Ituiutaba, Minas Gerais, né? E vocês vão acompanhar essa viagem aí de perto. Estamos dentro de um DAF XF480, pra quem vem acompanhando já sabe que eu estou nesse caminhão, né? E mais uma vez vamos mostrar um pouquinho pra vocês aí da nossa rotina do dia a dia. Estamos em uma viagem de teste do caminhão, vamos dizer assim, né? Onde eu saí pra testar o caminhão. Vamos fazer uma viagem, pegamos o caminhão zero quilômetro, carregamos lá em... fugiu o nome agora, estação Rio Grande do Sul. Estação, então, a gente veio pra Chapecó, a princípio eu não ia seguir viagem, mas... Na verdade, eu que me equivoquei, eles tinham me falado que era pra mim seguir viagem, né? Que eu ia pegar o caminhão e tal, no final da semana ia pegar o caminhão pra fazer uma viagem. Mas aí depois eu achei, pelo que eu tinha visto lá, que eu ia somente fazer o carregamento em estação e ficar por ali. Mas na verdade não, na verdade nós íamos seguir viagem, tá? Mas beleza, aí então preparamos as coisas e botamos pra andar, né? Galerinha, então aqui é BR-480, tá? A gente saiu de Chapecó ali, pegamos a 282 até Xancherê e aí pegamos sentido Abelardo Luz aqui. Esta rodovia é uma continuação da 480 lá, que a gente já andou, não sei se vocês lembram, nos vídeos anteriores. Então ela é uma continuação. Só que assim, galera, pensa, vocês vão ver bastante tripidação, principalmente na câmera que vocês estão me vendo aqui, porque o suporte, ele é mais maleável, vamos dizer assim, o outro já é mais fixo. Na câmera da frente vocês não vão sentir tanta tripidação, tá? Mas o que que acontece? Essa rodovia é muito ruim, galera. Olha o costamento, não tem. Aqui se quebrar o caminhão, já era, né? Então é muito buraco, rodovia abandonada. E aqui circula muito caminhão aí que saem dessa região nossa, que se tira o Cascavel, eles cruzam por aqui. Nossa é a rota, quando a gente vai pra Cascavel, a nossa rota fixa é por aqui. Vem em Xanxerê, cruza 480 aqui, né? Sentindo depois Cascavel. Então, esse é o nosso trecho. Mas um lugarzinho é bonito, né? É bastante arborizado, portanto, a rodovia não ajuda. Galera, no vídeo anterior eu tava falando sobre condução do DAF, né? Então, falei um pouquinho que o caminhão é confortável, o conforto dele é muito bom. Freio motor desse caminhão é um espetáculo, né? Eu tava comentando com vocês que ele me passa algumas informações no painel aqui. Isso eu coloco em consumo de combustível, né? Então, ele vai me mostrar aqui o que eu tô gastando atual nesse exato momento, o que que tá gastando o caminhão. Nos últimos 15 minutos, quanto que ele vem fazendo de média geral, dos últimos 15 minutos. Uma média geral de toda a viagem, né? Então, ele também vai mostrar a distância que eu já percorri, desse que eu zerei. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. É isso aí, a princípio, tá? E a distância que eu já percorri. Então, esse é um resumo geral aí, ele vem fazendo pra mim. Galera, o sol tá bem forte, então, de vez em quando, alguns trechos vai pegar, cortar aqui. Vocês vão ver um pouquinho de sol no peito, na cara, enfim, tá? Pra quem tá olhando a câmera, essa que está filmando eu. A que tá filmando frontalmente aí, eu acredito que esteja melhor. Portanto, como tem sol, pode ter. Eu acredito que deve estar aparecendo aí pra vocês, como é que eu vou dizer, o reflexo, né? Da câmera. Tomara que não, mas eu acho que tá. Porque eu tô olhando aqui, daqui, parece que tem reflexo ali. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou, deixa eu voltar aqui no outro menu aqui, só pra mostrar, pra falar pra vocês o que que exatamente tem. Então, tem um menu aqui de condução, né? Onde ele vai me dar porcentagem, isso eu falei lá atrás no outro vídeo. Mas decidi aqui falar pra vocês, olha aqui a trepidação. Pra quem tá me olhando aí, tá trepidado. Cheguei a desaparecer da tela aqui, ele tá trepidação. Então, assim, ó, ele vai me dar a minha porcentagem da viagem. Quanto de aproveitamento eu tô tendo nessa viagem aqui, né? Então, em porcentagem. Eu vou dizer pra vocês que eu tô em 82% de aproveitamento do caminhão, né? Nem sempre a gente consegue... 100% é praticamente impossível. Tem que ser ninja pra poder conduzir 100% esse caminhão aqui. Eu sempre digo aí que de 80 a 100, de 80 a 100 é o melhor, né? Mas eu tô com 82%. Eu até queria chegar aí uns 90%, se eu consigo, mas é difícil chegar a 90% também, galera. É uma condução muito perfeita. Eu uso bastante freio, o motor é o que me dá uma porcentagem boa, né? De aproveitamento. Ele me dá a previsão de aceleração, tá? De acelerador. Então, deixa eu embalar aqui, que vai começar a subir forte ali. Então, ele me dá uma previsão de aceleração. Em porcentagem também. Ele me dá frenagem eficiente, tá? Em porcentagem, quanto de eficiência dá a minha frenagem. Então, um exemplo agora, eu tô com 89. Vocês veem que eu uso muito freio motor e mesmo assim eu tô com 89. Tô com 89 de aproveitamento. Podia estar um pouquinho melhor, né? Eu até esperava que fosse. Tava falando pra vocês então ali, frenagem eficiente. A média de combustível, tá? Geral, nessa outra tela aqui. E aí, é o que ele vai me mostrar. Ó, eu reduzi, acionei freio motor. Tem uma descidinha aqui. Giro alto, ou seja, RPM alto. Tem um trevinho que a gente vai pegar pra esquerda, se sentindo com Jesus aqui. E aí, a gente vai pegar pra esquerda. Motor acionado. Aí. Aqui a gente pega pra esquerda. E vamos lá. Então, eu tava falando pra vocês, então esse aí, nessa outra painel aqui, nessa outra tela. Esse é o que eles... O que... Aqui é rodovia, aqui continua o BR-480. Não, rovilho Bortoluzzi o nome da rodovia. Mas é BR-480, tá? Então, ele vai me dar eficiência total do caminhão. Quanto de aproveitamento eu tive no caminhão. Previsão de aceleração. Frenagem e consumo médio. Então, isso é os dados que ele nos mostra. E aí, depois tem os dados do consumo de combustível. Consumo, combustível atual. Últimos 15 minutos. Combustível, a média geral. E a distância percorrida. Então, aqui ele vai nos mostrar também. A rodovia aqui, galerinha, é ruim. Trepidação. E aí, nada já custa a mim, hein, tu? Eu andei fazendo uns vídeos aí. Muita gente comentava que eu não estava falando sobre a rodovia, que rodovia era. Então, estou tentando me corrigir nesse quesito, tá? Eu sei que muita gente criticou ali, mas também, ao mesmo tempo, estava criticando para nos orientar e nos ajudar a passar a informação que realmente o pessoal que aí do outro lado está assistindo, o vídeo, que realmente quer assistir. Quer saber, né? Que é a rodovia, onde que eu estou, mas principalmente a rodovia. Então, agora estou tentando sempre passar a rodovia. A princípio, foi um vídeo lá descendo o Goiwem, ali, onde, no caso, eu não falava qual era a rodovia, qual era o trecho, né? Então, eu estava tão motivado, muito feliz naquele vídeo ali, no qual eu estava mostrando o Goiwem, que eu acho lindo aquele lugar lá. E acabei não falando. Isso é um vídeo mais antigo, tá, galera? Então, para quem não está chegando agora, e aí hoje eu não falava que rodovia era, que cidade estava entre uma e outra, que lugar. Então, é... Por isso que agora eu estou tentando sempre passar a informação o mais exata possível. Então, aí descendo, uma descidinha forte. Uma descidinha forte. Meio nordestino. Um grande abraço para toda a galera do Nordeste lá. Faz tempo que eu não vou para aquele lado. Gosto muito de viajar para lá, né? Tomar... Coco, suco de coco, né? Água de coco, na verdade. As coisas me chamam bastante atenção quando eu vou para o Nordeste. É água de coco que eu não... Tudo que é lugarzinho que eu posso, eu paro para tomar uma aguinha de coco. E vamos que vamos, galerinha. Deixa eu ver, 15 minutos, praticamente. E vamos se despedir por aqui, né? Para o vídeo não ficar tão longo, vocês não ficarem reclamando. Então, quero me despedir mais uma vez de vocês. Pede para vocês acompanharem já no próximo vídeo. Uma sequência de vídeos para vocês. Vídeos novos, né? Vocês estão pedindo viagens, vídeos da estrada. Então, muita novidade aí nos próximos dias. Vão fazer vídeos parados, descendo, mostrando o posto caminhão. Então, é coisa que eu não tenho feito muito. Na hora dos últimos vídeos mesmo, só fiz aqui na Boa Lega. Né? Mas... Quero... Quero fazer mais vídeos aí, né? Que vocês possam curtir, ver lugares diferentes. E... E é isso aí, beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Você que está na boleia, você que está na praia, você que está na fazenda, na chácara, no sítio. Cada um e eu falo de uma forma, né? Então, que Deus esteja tocando na sua vida. Que Deus esteja abençoando fortemente o seu dia a dia, sua família, beleza? Um abraço a todos. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí